Aqui Vamos lá Bom dia, senhores Aqui na frente Tudo bem, Carilli, bom dia, Valmir Carilli, eu queria que você falasse um pouquinho Foi no sufoco, né A classificação contra o Brusque O torcedor espera que a partir de agora as coisas sejam um pouco mais tranquilas Treinador também, né Com certeza Nós já tivemos algumas experiências aqui Esses anos que eu estou aqui Já tive algumas experiências Nós fomos em 2013 Contra a própria Luverdense lá Com um time muito melhor Com mais tempo juntos, vamos dizer assim E a gente perdeu lá de 1 a 0 Muitas vezes o nível de concentração cai Depois de um jogo contra o Palmeiras Depois da vitória em Mirassol A gente, por mais que fale Por mais que motive a concentração, não vem Mas foi um aprendizado E graças a Deus com a classificação Esperamos que isso não aconteça mais Bom, nós temos a presença do preparador físico Quero saber como é que está a parte física da rapaziada Pelo que o Carilli mostrou ali Vai com os titulares de novo E aí está mantido aquele planejamento No domingo contra a Ponte Preta Em Campinas Utilizar um outro time Vai dosando as forças É por aí, vamos? Com esse problema dos jogos de quarta e domingo Quarta e sábado, né? Espera aí Então, com esse problema que nós temos de jogos de quarta e sábado A gente tem feito um planejamento Justamente para que o atleta se recupere o mais rápido possível Então a gente já inicia a recuperação dele pós-jogo E fazendo alguns trabalhos que a gente chama de módulos Que a gente utiliza antes do treinamento Antes de vir Antes de virmos para o Pronto, fica mais fácil Antes de A gente vir para o campo A gente faz alguns treinamentos lá dentro de força, de potência Justamente para o índice de força deles não caírem Então isso significa o quê? A gente está tentando manter Algum tipo de treinamento Antes deles virem para o campo Agora a questão de nós tirarmos alguns atletas De alguns jogos Não significa que nós estamos poupando Nós estamos sim tirando para que ele treine Porque o jogo é recuperação O jogo é recuperação O condicionamento dele acaba caindo Então a gente tira esse atleta Para que ele treine Não para que ele descanse Então só após o jogo do Oluverdense É que nós vamos decidir realmente O que nós faremos com os atletas que já estão Com um acúmulo de jogos Para que ele treine um pouquinho mais Para que a gente possa Utilizá-lo melhor Mais para frente Fabio A gente tem exaltado bastante Essa formação que você montou Onde a defesa é muito sólida É um dos grandes triunfos do Corinthians Nessa temporada É dois gols nos últimos seis jogos Depois que ficou invicto Toma muito poucos gols Mas por outro lado O ataque não é um ataque muito produtivo Nesse mesmo período Foram só sete gols marcados Essa conta apertada Entre boa defesa e ataque Que não produz tanto Te preocupa? Ou se vencer de 1 a 0 É goleada? É o que nós estamos buscando Melhorar No próprio jogo contra o Santos O Vladimir fez grandes defesas Quer dizer A equipe está chegando E é o que a gente tem trabalhado Eu acho que está dentro do programado A parte defensiva Ela é sempre mais fácil De arrumar De organizar E a parte ofensiva Requer um pouquinho mais de tempo Para que um jogador Conheça melhor o outro É um grupo novo E estamos crescendo Estamos criando as oportunidades E contra o Santos Já mostrou isso O Luverdense optou por mandar o jogo Lá na Arena Pantanal Não vai jogar em Lucas do Rio Verde Para você é uma vantagem? Provavelmente você vai ter Uma torcida muito maior Jogando na Arena Pantanal É bom para o Corinthians Isso ter esse apoio da torcida? O que chegou até em nós Foi a opção que o Luverdense teve O estádio não estava liberado Para jogar Senão eles iriam mandar o jogo lá E foi para lá Sim, é melhor Logística Viagem E com certeza Com a torcida ao nosso favor Para a gente chegar lá E fazer um grande jogo Caril Já está dando a tua cara A gente está percebendo Hoje a gente viu aí Mais uma vez O mesmo time Mesma formação Quer dizer Você está chegando Está encontrando A sua melhor formação? Tem muitas vagas ainda Que estão abertas Estou deixando todos os jogadores Bem preparados Para brigar pela sua posição É o segundo jogo Que eu vou conseguir repetir Essa formação Com o Jardson Com o Rodrigo Que ficou machucado Em alguns jogos Estamos nessa linha Mas está aberta as vagas Não quero que os jogadores Que estão jogando Se acomodem E os que estão de fora Trabalhem sério Para que pressionem os de cima Em Valmir Voltando agora a jogar E o que nos preocupa mesmo É a sequência de jogos Porque ele vai fazer Um, dois, três jogos E a nossa preocupação É justamente isso Fazer trabalhos preventivos Para que ele realmente Não tenha problemas Mais para frente Então é um caso especial Que é o caso do Jardson E quanto aos outros Que chegaram praticamente juntos Na pré-temporada A gente tem o controle total deles E a gente tem observado E feito esse trabalho Que eu falei para você Pré-treino Que nos tem ajudado demais Se não fosse isso A gente realmente Ia passar um pouquinho De aperto Porque o atleta Ele sente a necessidade De fazer um trabalho especial E isso ele tem feito Individualmente A gente tem trabalhado Individualmente Em cima da capacidade deles Isso tem nos ajudado muito A nível de desempenho Deles no campo E isso tem demonstrado A todos nós Que realmente Nós estamos no caminho certo Bom dia Bom dia Queria perguntar Para o Fábio Carilli Por favor Bom dia Sobre Você tem dois jogos agora A partir dessa terceira fase Se isso dá uma aliviada Na pressão Principalmente Pelo que o time passou Na classificação Na semana passada Sim Quando é um jogo só Não te dá o direito de errar E agora Mesmo não querendo E trabalhando Para que a gente já chegue lá E faça um grande jogo Te dá essa tranquilidade De ter um segundo jogo Então com certeza Eu acho mais justo O campeonato ser assim Do que um jogo só Fábio aqui Bom dia Bom dia também Minha pergunta É ao Fábio Às vezes Passa a pensar Observar os treinos E fala Bom Às vezes o técnico Com aquela dúvida Que é complicada O Romero e o Cássio Acabaram Não trabalhando ontem Fizeram trabalho na academia Ficaram como dúvidas E claro Fica aquela coisa Dúvida É um negócio chato Quando o jogador Vem Trabalha Como foi o Romero E foi o Cássio No gramado E te deixa tranquilo É uma certeza gostosa? Para nós Nós não tínhamos dúvida Entra nisso Que o Que o Valmeiro falou De ter cuidados Com alguns atletas O Romero sentindo Um pouquinho mais De cansaço O Cássio também Com desconforto Na perna Desconforto Nada demais Então a gente sabíamos Que eles iam ficar lá dentro Ontem Mas que estariam prontos Para o jogo Então está tudo dentro do controle Agora falando ainda Na questão da dúvida Muita gente dava A classificação Do Corinthians Com uma certeza Contra o Brusque E rolou aquele escorregão Acabou não conseguindo No tempo normal Virou uma dúvida Nos pênaltis E depois conseguiu Agora vem O duelo Contra o Luverdense Muita gente falando Tem que classificar também Tem que ser certeza De classificação Existe certeza No futebol Muita gente não Todos Fala da certeza Da classificação Mas a gente tem que fazer Para merecer dentro de campo Futebol está provado Posso falar Inúmeros jogos aqui Que entrou alguém Como favorito E acabou sendo decepcionado Se favoritinos A gente tem que fazer Prevalecer dentro do campo E é a nossa obrigação De chegar lá E fazer um grande jogo E já trazer a vantagem Para São Paulo Carilha A sua esquerda Aqui atrás Depois da partida Do clássico Contra o Santos Você disse Que seu foco Agora ia ser Principalmente No meio No ataque Nesses dias Que você teve Durante a semana Já deu para trabalhar Um pouco mais Essas faixas do campo Também Sim Onde priorizamos Os setores Defensivos E a parte de ataque Para que a gente melhore E tenha uma precisão Melhor na finalização Hoje também Fiquei por volta De uma hora e dez Com eles dentro do campo Por volta de 45 minutos Fazendo a parte ofensiva É o que a gente está buscando E aos poucos Vai melhorar bastante Às vezes Quando a gente começa Na carreira A gente demora um pouquinho Para se sentir Parte de um mercado Até o ano passado Você era auxiliar E nesse ano Você começou Como treinador mesmo E conseguiu Resultados importantes Você acha que Pelo que você mostrou Nesse início de trabalho No Corinthians Já se sente um treinador Mesmo Consolidado No mercado No Brasil Independente dos resultados Na minha apresentação Eu falei que não voltaria Mais como auxiliar Já falei Agora é um contrato Como técnico E que não voltaria E não volto mais Acho que é muito ruim Para chegar a um outro profissional Não sei quando E eu voltar para a área de auxiliar Eu não me sentiria bem Sendo técnico Chegando no Corinthians Então está muito claro Estou no mercado Sim Com certeza Agora firmado Como técnico Corinthians Tem que agradecer Essa oportunidade Essa possibilidade De eu mostrar o meu trabalho E as coisas estão acontecendo bem E eu estou muito feliz Mas eu tenho que provar O dia a dia E isso que eu estou fazendo Trabalhando bastante Procurando melhorar As coisas que a gente Tem que melhorar E procurando crescer Principalmente na parte defensiva Para que a gente Fique mais sólido Ainda na parte defensiva Oi, Paredi Tudo bem? Bem Acho que para tudo na vida A gente tem que ter um foco sempre Para onde a gente quer chegar O Corinthians Dentro da Copa do Brasil Ele visualiza longe A classificação Para Libertadores Já Obviamente o título Mas já pensa um pouquinho nisso Pô Esse é um caminho bacana Para a gente buscar mesmo A classificação Você tem isso Dentro de ti mesmo? Todo campeonato Assim que o Corinthians Por a sua grandeza Vai procurar sempre Títulos ou vagas Em Libertadores Mas o meu foco Agora Dentro da Copa do Brasil É passar pela Luverdense Eu não gosto muito De ficar pensando Lá na frente Então é passar pela Luverdense Depois acho que a Copa do Brasil Dá um tempo Tem que esperar As outras equipes Da Libertadores Para depois sair o sorteio O foco maior Dentro da Copa do Brasil É o Luverdense E hoje esse time Que você vai colocar A campo amanhã Você classifica como Bom, ótimo Regular Você está vendo Como o seu time Hoje para a campo 100%, 80%, 90% Do que você espera Do Corinthians Acho que 100% nunca A partir do momento Que você acha Que está 100% Acho que você relaxa Sempre acontece Coisas em jogos Que a gente tem que Procurar melhorar Estou muito feliz Está evoluindo bem Com o grupo Não só com os titulares Com o grupo Já mostrou Já colocamos Pedro Henrique Para jogar Léo Jabá E outros jogadores Vão ter oportunidade Estou muito feliz Com o elenco Fábio, aqui no fundo Você não está me vendo Mas estou aqui Você perdeu o Wilson Essa semana Está fazendo hoje O microscópio no joelho Deve ficar Fora aí Dois a três meses E você tem a chance De fazer uma substituição Na lista do Campeonato Paulista Você já escolheu Quem jogador Vai entrar nessa vaga? Não Esperar a cirurgia Esperar mesmo O que vai ser do laudo Para a gente mandar Para a Federação Paulista Para depois a gente decidir Ainda não foi decidido E nessa semana também A diretoria do São Paulo Manifestou uma vontade De adiar o clássico Por conta das convocações Estiveram três jogadores convocados Vocês tiveram o Fagner E ainda tem a chance De perder o Albueno e o Romero A Federação não aceitou O jogo está mantido Como é que você viu Essa tentativa do São Paulo Na verdade Pelo que eu entendi Olhando as nossas datas Não tem data para trocar Essa é a verdade Acho que bom para o clássico É você ter os melhores no grupo E sempre ter os melhores A gente pode perder Três jogadores Que hoje são titulares O São Paulo está perdendo Três também Mas na verdade Não conseguimos O São Paulo não conseguiu Por falta de data No mês de março Agora nós temos nove jogos Não tem para onde jogar Esse clássico Por isso que desde Quando eu vi Essa manifestação de São Paulo Eu já sabia Que isso não acontecia Fábio, por favor Logo que você foi Efetivado no fim do ano Você declarou Que gostaria de trabalhar Com 28 atletas No grupo Hoje tinham 37 Treinando em campo Ao mesmo tempo Como é que tem sido Isso para você? Você ainda tem o plano De diminuir um pouco O elenco Para conseguir trabalhar Melhor com todos O que você pode falar sobre isso? O ideal sempre é 28, 30 jogadores Com os goleiros no máximo Mas está bem legal Todos estão tendo entendimento Dando atenção a todos Do mesmo jeito Está bem legal Não é o ideal Mas enquanto estiverem Aqui no Corinthians Não vão ser treinados Separados Nada não Vão estar juntos no grupo Eu queria perguntar Para o Valmir Também sobre o Pablo Se não me engano É um jogador Com mais minutos em campo Na temporada E que vinha de uma Inatividade grande Na França Como que está A questão física dele Se pudesse falar a respeito? A questão física dele É excelente Nós monitoramos Todos os jogos Que ele fez Desde a época De Havaí De Ponte Preta De Bordeaux Na França E ele é um É um atleta dedicado Ao extremo A gente vem conversando Com ele A respeito De como é que ele está Se sentindo Não só no campo Mas sim Na recuperação dele Isso é uma coisa Que a gente tem que decidir Com toda a comissão técnica Analisando os dados dele E falando com o próprio jogador Como é que ele está se sentindo A partir desse momento A gente vai decidir Se realmente é possível Ou não Como eu falei Para o Ortega Não você tirar Para poupá-lo E sim Para você Fazer um treino Um pouquinho mais específico Para que ele Ganhe alguma coisa Que ele vem perdendo Através desse Número de jogos Excessivos E recuperação Então essa é uma decisão Que jogo a jogo A gente vai vendo Qual a melhor opção Que nós temos Para o próximo jogo Romero, deixa eu aproveitar Quando a gente vê Um menino subindo da base Por exemplo É o caso do Pedrinho Mas você vai lembrar De outros tantos exemplos Quando é mais mirradinho A gente sempre fica Naquele debate Se vale a pena O garoto crescer Dar massa muscular Para o menino Para ele aguentar um tranco Suportar uma falta Ou se isso vai prejudicar A habilidade Vai tirar a velocidade Enfim, a técnica Que o garoto tem Na tua visão Na visão do Fábio De toda a comissão técnica O que vocês vão fazer Com o Pedrinho Nesse sentido? O que acontece é o seguinte Um atleta Quando sai da base Para o profissional Ele ainda está Naquele período de maturação É difícil você pegar Um atleta com 18, 19 anos E colocar para enfrentar Um atleta de 28, 30 Que já está formado fisicamente Então A diferença é muito grande Então a gente tem que Com o tempo Melhorar algumas qualidades Não é só o Pedrinho Nós temos aí O pessoal que subiu Que já vinha treinando Maia com Arana Que eles melhoraram Eles evoluíram fisicamente Para que você os coloque Num nível Muito bom A gente tem feito Algum trabalho com o Pedrinho E junto com os outros também Não é só o Pedrinho Que faz um trabalho especial São todos os atletas Que fazem Então é necessário Que a gente tenha O controle De todos os treinos E a sabedoria De saber Onde colocá-lo E quando colocá-lo A gente ouve falar muito Que o atleta É o futuro do clube E aí você coloca Queima o atleta Porque às vezes Ele não vai bem A nível de ansiedade É muito grande Então nós precisamos Tomar muito cuidado Justamente para que a gente Não queime etapas Para que a gente consiga Lapidar melhor esse atleta Dar uma condição melhor Fisicamente para ele Porque tecnicamente A gente sabe que ele tem condição Para que a gente saiba Utilizá-lo na melhor hora Fábio, por favor Só uma última de minha parte Você leva o Guilherme E o Marquinhos Gabriel Para a viagem E aí eu te pergunto também Como é que você está pensando Em aproveitá-los Porque eles fazem parte De um grupo aí De jogadores Que a torcida já pegou no pé Chama-se Trio Tirissa É o Guilherme É o Marquinhos Gabriel E o Giovanni Augusto São jogadores Que a torcida Considera como preguiçosos Então Que não se dedicam Então Como é que você vê Essa pegação de pé Da torcida E se você vai aproveitar O Guilherme E o Marquinhos Gabriel Por favor Ortega Não são preguiçosos Estão trabalhando bem Estão dentro do grupo Tendo oportunidade Igual os outros O Marquinhos Voltando de contusão Voltou a treinar Essa semana O Guilherme Também não foi Para mirar sol Por conta de um desconforto No joelho Estão trabalhando normal E eu tenho certeza Que a resposta Esse ano de todos Vai ser bem melhor Então Não tem nada disso não E a gente tem que tirar Um pouquinho Isso que a torcida E alguns da imprensa Vão pregando aí Porque depois Gera um rótulo aí Que não é verdade Vamos decidir agora A lista vai sair agora